Irmãos, me coloquei em oração, feche os meus olhos, como se fossem dois quadros na minha frente. De um lado, tinham milhares de pessoas de costas, olhando para um único lugar. Eu não vi o que eles estavam orando, mas eu pude entender que eles estavam olhando para o trono. E algo brilhou muito forte nos meus olhos, porque todos eles estavam vestidos de vestes reluzentes como ouro. Todos estavam de pé, em referência, olhando para o trono. Como se estivessem esperando o comando de alguém. De repente, do lado deles, começaram construções de muros, de colunas de ouro. Eram muros e colunas altas, largas e firmes. Deus gritava no trono, reconstruam. Vocês são os meus escolhidos que fizeram a diferença. Tenho-me orgulhado de vós. Do outro lado, tinha uma divisão. Não tinha muros. Não tinha paredes. Mas é como se fosse uma linha reta que separava essa visão linda. E desse outro lado, era tudo muito escuro. E eu olhava do alto. De um lado, o brilho tomava conta e me dava alegria. Do outro lado, era escuro. E a curiosidade era saber o que tinha naquela escuridão. Eu perguntava para o senhor o que é e o senhor não me respondia. Eu só ouvia ele dizendo para aquelas pessoas que estavam vestidas com vestes de ouro. Ele dizia, reconstruam. Vocês fizeram a diferença. Só que eu não conseguia atravessar para esse lado escuro. E cada vez que eu olhava para esse lado, meus olhos eram impulsionados a voltar para o trono. Para a reconstrução e para a ordem do senhor. Eu olhava para a escuridão. Aquilo me incomodava. E eu mirava rapidamente para ver aqueles milhares, milhares e milhares de pessoas olhando para o trono. E o senhor gritando, reconstrua. É a minha ordem. A cidade avançava até que ali, naquele momento, eles começaram a reconstruir e construir degraus. A cidade foi avançando na construção e eles passaram a construir degraus. Do nada, tudo silenciou. Agora foi-me permitido realmente ver o que tinha naquelas coisas escuras do outro lado. E engraçado que quando o senhor falou, agora eu vou te mostrar o que tem nessa escuridão. Eu me segurava, como se não quisesse sair daquele lugar lindo, porque escadas já estavam sendo reconstruídas. E era aquilo que eu queria. Era poder subir e chegar no trono. Mas Deus falou, agora te é permitido a ver o que tem no meio dessa escuridão. Eram bodes, bodes muito fortes, com chifres enormes. Aqueles chifres enrolados, tipo búfalos. E eles vinham ao encontro dessa linha, que separava o lado escuro do lado da cidade santa. Eles tentavam avançar para este lugar, porque a escuridão era tão grande. E eles estavam procurando luz. Os bodes fortes já não aguentavam mais a escuridão. E no desespero, eles começaram a procurar a luz. E eles vinham. E não tinha parede. Não tinha muro. Não tinha vale. Mas eles chegavam em determinado lugar, eles batiam em algo e voltavam. Por nada, eles começaram a se tropeçar entre eles. E logo, estavam todos em confusão. Uma confusão entre todos esses bodes. E começaram a se empurrar. E se agredir entre si. Eles começaram a lutar entre si. Já que nós não conseguimos avançar à luz, então vamos lutar entre nós. Eles diziam. E aquele que ficar mais forte, vai vencer. No desespero deles, os seus chifres se enrolavam uns nos outros. Eles iam se enrolando e eles não conseguiam sair. A confusão começou a aumentar. E ali, eu vi que eles já não tinham mais força. Porque eles já estaram entrelaçados uns aos outros. Não conseguiam levantar. Viam outros por cima. Eles começaram a morrer. Pisoteados. Sem força. Mas ali eu vi. Eu me vi. Olhando de cima pra baixo essa confusão. E o Senhor me sustentando com as mãos e dizia pra mim. Vocês fizeram a diferença. E por isso, serão bem guardados. E totalmente sustentados por minhas mãos. Aquilo me deu um alívio no coração. Aí eu falei. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que os diferentes estão daquele lado reconstruindo. As escadas pra chegar na tua presença já começaram. E aqueles bodes vão ser destruídos entre eles. Eu falei. Senhor, eu não quero só visão. Agora eu quero a tua palavra. E ao abrir a palavra de Deus. Deus me deu Daniel 12, 3. Os mestres sábios. Aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer. Aleluia! 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 Oh, aleluia, 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 aleluia Estes sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo Brilharão com as estrelas do céu Com um brilho que nunca se apaga